Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai consertar finalmente, aqui tá a bomba ali mano, de água que tem no esgoto Tá galera, tudo esgoto aqui no porto, tá ok? E vou aproveitar também e atualizar aqui o modo econômico deste local, tá galera? Tô trazendo o pé de cabra, pá, a única modificação que tem aqui é na massa de serra, tá? Mas essa aqui também tá sem modificação, trouxe 4 glocks aqui sem modificações, beleza galera? Pra gente poder tá fazendo este local aqui, certo? Trouxe aqui o equipamento todo, tá? A minha câmera tá na frente, mas são 4 glocks aqui junto com a que eu estou aqui agora, tá? Então vamos limpar o esgoto, vamos ver se essas armas aqui vai dar pra gente poder tá fazendo iluminação Vai não lembrar que eu já tenho as modificações dessas armas, tá galera? Tô trazendo aqui pra deixar um modo econômico aí pra vocês, beleza? Então o primeiro procedimento aqui ó, você vai correr, corre e se agacha, tá galera? Ó, não veio os zumbis menorezinhos, deixa eu colocar isso aqui ó Que às vezes vem o tritão aqui, tá galera? Deixa eu fazer a iluminação disso aqui Se tiver aquela modificação da shotgun, ajuda bastante também, beleza? Vamos colocar por enquanto essa pá e o pé de cabra, tá? Não vou usar a massa de serra por agora não, ó Esses primeiros zumbis aqui, galera, a gente tem que enfrentar eles Pra gente poder tá fazendo o modo econômico ali, uau, trick, beleza? Vamos lá, concluir aqui a eliminação desse zumbi Não pede cabra mesmo, tá galera? Ó, agora vamos trocar aqui um pouquinho pra pá Os itens que tá dropando, tá? Pegar eles aqui Então, no momento que eu tô gravando esse tutorial aqui, galera O jogo ele tá com um problema O personagem ele tá correndo e tá... Mano, tá se movendo sozinho, tá? Em algumas ocasiões aí, tá ok? Então se vocês... Ó, os itens aqui eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Se vocês notarem aí que tá travando alguma coisa do tipo É por conta disso, tá? Ó lá, agacha Você vai fazer aquele mesmo procedimento naquele da frente se ele vier, tá? Vamos lá, vamos pegar... Eu não vou usar aqui a modificação, tá galera? Vou usar uma Glock Pra ver se eu consigo evitar o dano dele, tá galera? Ó, mandei aqui, troquei pra Glock Pá, pá, pá Me acertou ainda, tá? Tem que ser mais rápido Vou colocar aqui o Auto Cura Vamos desativar essa parte aqui Tá vendo porque ele é chatinho? Então se você tiver, por exemplo Uma arma com um pouquinho mais de modificação Ou um pouquinho mais rápido Você consegue fazer a eliminação dele aí Eu usei sem modificação pra ver se ia ser o suficiente Agora vamos aqui na próxima Vamos colocar o pé de cabra Continuar aqui com a maçã de serra, tá? Primeiro local Primeira portinha aqui Que a gente vai poder tá fazendo a eliminação aqui, ó Você junta nele, ó Pá Eita Pega e corre, tá? Volta aqui, ó Certo? Trava ele aqui na parede Já era, tá galera? Ó que coisa boa Agora você faz aquele wall trick maroto Pra ele bater, você se esconde Tá ok? Olha, ele vai pular Essa aqui se você pula Você dá tempo de você fazer a eliminação, tá? Primeiro wall aí Que a gente vai pegar nesse setor aqui Beleza Eita Olha aqui, ó Meu inventário tá lotado, galera Por conta dos ítees que eu estou aqui no inventário agora, né? Então por enquanto eu vou deixar aqui Comer aqui um Um pratinho de cenoura E finalmente liberar este local Eu já vou direto pra lá Aqui você pode tá trazendo ele também pra cá, tá galera? Faz o mesmo procedimento Aqui eu acho que não trava, tá? Faz o mesmo procedimento Ó, traz ele pra cá Certo? Pode ser aqui outros Aqui ó Beleza, aqui tá bom E olha aí Aqui a gente faz Wall trick Beleza? Olha, ele tá andando sozinho Algumas vezes, mano Então vamos finalizar aqui no pé de cabra Esconde de novo Pulou Perfeito Caraca, meu cabelo É, esqueci de prender Fica caindo Deixa assim mesmo Pra que não esteja atrapalhando aí Aqui não tá Eita Já localizamos mais Novos inimigos aqui, tá galera? Ó Cortei essa massa de serra Esse aqui eu vou bater de frente com ele mesmo Você pode fazer o wall Eita, pega Pra cá Tenta trazer ele pra cá Pra deixar ele no canto dessa parede aqui Certo? Aí você vem aqui Vamos ver se travou Eita, pega Não travou não Vou tentar entrar ali Pera aí Vamos tentar travar ele aqui Ah, você não quer Dá pra fazer a eliminação Só ficar pulando? Tentar trazer ele pra essa portinha aqui Tá, galera? Ó lá Vem cá Isso, boa Fica aí Vamos ver se travou ele aqui Olha aí Então aqui deu certo Tá, galera? Então Pra caçar o cantinho da porta aí Opa Tá vendo ele travando, mano? Ele foi andando sozinho pro outro lado Não me acertou, tá? Então vai ser a última vez Que eu vou passar Por esse canto aqui Deixa eu até colocar essa Vou colocar um Não vou usar o kit não Vou usar a cenoura mesmo Trouxe bastante A gente vai gastar aqui a primeira vez Digamos assim, né? Digamos assim Por conta do... Aí, perfeito Agora vamos colocar aqui já Eita nóis E vamos preencher tudo Trouxe todo o material Bomba da água Os materiais aí Que são necessários Pra gente poder estar Limpando esse caminho Beleza Caiu Eita Pega, peraí Agora ficou Um negócio de doido Tá, deixa assim Vamos finalizar, galera Eita Escoeu toda a água aí Ó Que coisa boa, hein? A gente já tem aqui agora A nossa primeira escada Pra gente enfrentar São seis escadas aqui Tá, galera Nesse setor aqui do esgoto Vamos liberar esse aqui primeiro Vou usar o rachacuca, tá? Pra gastar Economizar um pouco Olha ele andando sozinho, velho Vê se pode, galera Vê se pode Rachacuca Perfeito Já era São seis escadas, tá? Mas você só consegue estar Invadindo duas A cada invasão, tá? São aleatórias aí Essas escadas Beleza Poder estar invadindo elas Tem uns prêmios Bastante interessantes E uma coisa Que eu tô mencionando Antes de abrir as portinhas Tá, do esgoto Você tem que ficar Permanecer agachado Tá vendo? O personagem Ele não levanta É uma coisa exclusiva Daqui deste local Beleza, galera? Então vamos colocar aqui Vamos esperar o alto Por encher Vamos logo subir nessa parte A primeira O que eu vou fazer? Eu vou usar essa roupa Na parte de baixo Vou usar a roupa Militar Na parte de cima Que é um pouquinho Até tirei skin, tá? Que ela é um pouco Mais resistente, né? Então vamos utilizar Não é necessariamente Esse que pode estar Utilizando Até a roupa mais fraca, né? Não tem problema não Vamos lá E chegamos aqui, galera Nossa, mano E pior que este Esse Esse negócio aqui Dos casulos É o pior, tá? Você se agacha Vem pelo cantinho aqui Abre essa porta A gente consegue evitar Esse primeiro casulo, tá? O segundo casulo ali A gente vai utilizar Armas, beleza? Pra destruir ele Até comentário aí, tá? Um tempo atrás Que consegue passar Pelo segundo casulo Sem chamar atenção Porém eu nunca consegui Não, tá? Toda vez que eu tento Chegar próximo Aqui nunca tem nada, tá? Que tá bom Só tem um zumbi ali Beleza? Fazer eliminação Direto aqui na glock mesmo E aqui a gente passa Correndo por ele Vamos passar correndo aqui Eita Pega Aí, passei Consegui passar Agora, esse casulo aqui Até comentaram, né? Que eu conseguia passar Ali pelo cantinho Mas não dá, mano Parece que colocaram O negócio no cantinho ali Beleza? E ele trava É sem preocupação Também que a glock Ela alcança Sem modificação Cadê? O casulo, beleza? E comenta aí, galera Se você consegue Passar Através desse casulo aqui Sem nenhuma dificuldade Beleza? Se tiver nos grupos aí Manda o vídeo Beleza? Pra gente atualizar Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Tá, galera? Tem um negocinho que trava ali, ó Pronto O casulo foi feita A destruição, tá? Pode ver Quando a gente chega próximo aqui, ó A gente poderia passar por correndo, né? E por aqui a gente agacha Tal Eu fazia isso aqui, ó, né? Só que trava aqui, ó Parece que colocaram alguma coisa que trava, ó Aí a gente tem que passar por ele, ó Tá vendo, ó? Tem que passar Tem alguma coisa aqui, ó E ele só vem até aqui, ó Ó lá Tem alguma coisa travando Eu acho que é a própria porta que trava, né? Ó, vamos abrir ela pra ver E ela vem bem centralizada E eu... Aqui, ó Tá vendo? É bem a... A... A alça da porta, né, mano? Vamos entrar por aqui, ó Não precisa agachar, não Sai zumbi daqui também, tá? Pronto Vamos pegar essa circunferência daqui Opa Aí você não chamando atenção ali Passando bem no cantinho aqui, ó Você não chama atenção dos outros ali, beleza? Aqui também é outro casulo Que a gente vai precisar fazer A eliminação dele, né? Que a gente não consegue Pegar as coisas que tem aqui Não fica com medo desses parasitas Que estão aqui, tá? Ó, pode ir Deixa eu ver aqui Vamos no racha cuca Pra dar uma pancada só Não, uma não Duas Ou três, né? De boa, né, galera? Esses parasitas daqui, né? Lá no banco quebrado Esse aqui é uma... Nossa, é um perigo, né, galera? Pronto Já fizemos a eliminação dele aqui, ó Sucesso Chama atenção desse outro Nem precisa Aqui também a gente não consegue passar, né? Logo de frente Quando a gente chega na porta ali Ele já vê a gente Então praticamente A gente vai gastar Essas glocks aqui, cara Vamos lá Eu peguei o pior setor, tá? Esses são os outros setores Até que dá pra você Economizar uma arma, né, mano? Agora 500 de vida no casulo Para atenção É até bom ter gravado Esse aqui pra vocês Tá? Pegando esse setor Pra vocês verem aí Se essas armas Elas vão compensar A gente... Quer dizer, se elas vão valer, né? Se elas vão se dar conta, hein? Do recado Ó os parasitas aqui Não tem o pé de cabra mesmo Beleza? E a caixa aqui Escondida do setor, né? A caixa principal Vamos ver qual que foi o prêmio aí É, viu? Bem fraca Pra falar a verdade Tá que dá? Esse aqui eu não quero não De ter bastante Bem fraca aqui Essa caixa do porto Mas vale lembrar que Ah não Tem outra caixa ali, ó Vale lembrar que Essas caixas aqui Tudo mais Elas são aleatórias O que é que eu vou fazer Eu vou travar o zumbi ali, ó Chama ele aqui, ó Tá? Eu venho aqui pra essa porta Tá ok, ó? Aí você consegue fazer o wall trick Eu vou chamar ele mais pra cá Aí Perfeito Tá, que dá? Deixa eu vir um pouco mais pra cá Beleza? Dois golpes Opa Beleza? Aí Eita Pegou Quase, quase Quase chamei ele demais Mas pronto A gente se esconde aqui Tá? E olha aí Ele mais pula Do que faz tudo, né? Porque tenta me atacar Já era Perfeito Tá que dá? Ganhamos 100 pontos aí Vamos ver o que tem Essas recompensas Vem por aqui Tá que dá? Por aqui Não vai sair zumbi De dentro do tuto Ele não é interessante Agora Sim Tá? Agora Sim Galera É Cola Eu tô com bastante na base Mas eu Esses cadernos Servem pra evoluir Na parte das entregas lá em cima Eu tô guardando eles aqui Pra mostrar pra vocês Tá? Vamos ver se dá tempo Abre a porta É rápido Quase que não dá tempo, mano Ainda me acorda e me acerta E uma outra coisa que eu tô falando É... Vamos descer Eu já explico Outra coisa muito importante, galera Não pode descer Das escadas Pode ver que elas desmoronam Quando você desce As escadas Elas desmoronam Tá? Aí você não tem acesso Ao que estiver lá em cima Você também não pode morrer Lá na parte de cima Tá, galera Se você morrer Você vai perder Todos os seus itens Pois justamente Você não vai conseguir É... Voltar Você não vai conseguir voltar Porque vai estar trancado ali Vai desmoronar, né? Tudo E você não vai conseguir Deixa eu trocar a roupa aqui Beleza Ó, lá andando sozinho, mano Ah, meu pai amado Comentei aí, galera Se você tá atualmente Com este erro Vamos ver se... Eu mandei um suporte Pra que firme Mas parece que não ajuda em nada Né? Mandei um suporte lá Eles falaram pra rever As configurações Ah, pelo amor Ó lá Tá vendo? Agachadinho Sempre Vamos tentar manter um pouco mais A distância dele aqui, ó A gente acerta ele aqui E ó Pupupupupu Aí, esse aqui eu consegui Tá vendo, ó Me livraram dele Tá ok Só manter a distância E bora Tomar uma cenourinha Vamos ver qual que vai ser O próximo setor aqui Aqui, ó Outra porta Vamos ver se a gente Encontra um paú Aí eu vou travar Esses Deixa eu Quero aqui O rachacuca Beleza Aqui, ó Já achei mais um paú Vai no rachacuca mesmo Aqui dá pra fazer O all trick Também, tá? Nos que der, né? Ai, caramba O negócio Tá vendo, mano? Eu aperto o botão Pra atacar Vem pra cá Eu aperto o botão Pra atacar, galera Ele fica parado, mano Ó Caraca, mano Tá pinga, velho Eita, dói O rachacuca Ele sem modificação É horrível Pra o all trick Já era Toma também É, tá me acertando, né Meu filho Já era Game over Vamos deixar essas coisas aqui Pra gente poder Colocar uma roupa da militar E vamos deixar essas coisas aqui Tá, galera? Já a gente busca elas Deixa isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso E bora Vamos ao autocura Vamos pro próximo, tá? E galera Se tá curtindo a gameplay Deixa o likezão Pra fortalecer Não se esqueça, tá? Ajuda demais Vou colocar os kits aqui Eu trouxe Mas pode Vamos usar um pouco A pá Agora A gente não utilizou Ela nenhuma vez Tá? Vem aqui Agacha Tá? Abra através Desse lado Dessa porta aqui Aí vai vir o zumbi Fichado É que você consegue Fazer a eliminação dele Tranquilamente Tá, galera? O altric Aqui vai ser um pouco Mais embaçado Ixi, me acertou Ele vai ser um pouco Mais embaçado Galera Porque tem aqueles Outros zumbis ali Você pode estar fazendo Era pra eu ter travado Eles na parede Você pode estar vindo Nessa parede Vamos mostrar pra vocês Pode vir nessa parede E chamar E chamar eles Através dessa parede Só que acabou Chamando os outros Ali Vamos travar eles Aqui Travou Travou e destravou Vamos encher a vida Aqui Vem, vem, vem Vamos ver se agora Trava eles Um travou O outro Travou Beleza? É um pouco mais chatinho De fazer o altric Nesses zumbis pequenos Mas olha aí Já até evoluímos o passe Aí, perfeito Vamos um pouco mais pra cá Aí, mais pra frente Tá vendo, ó O altric é tudo, tá? Pra quem fala Ah, mas o esgoto É difícil, mano É só pegar As técnicas aí Especiais Gnew, Gnew As forças especiais Gnew Olha o que eu lembrei agora Esses aqui eu indico Dá pra fazer o altric Também aqui, tá, galera? Porém eu indico Que você use Um pouquinho de glock, ó Você pode estar Travando eles aqui também Tá vendo, ó Olha aí Beleza, pera Deixa eu colocar A katana Vamos usar o pet cabra Vamos usar o pet cabra Olha aí Muito bom Deixa ele pular A gente foi bem na hora Que eles iam acertar Pronto Um já foi Mais um O grandalhão Tá fora de ciclo Opa Aí, finalizei já Tá, galera? Agora esse aqui A gente finaliza no altric Olha que legal Tá vendo? Dá pra gente fazer tudo No altric Que nem no bunker, ó Tô usando o pet cabra O vídeo vai ficar um pouco longo, galera Mas eu espero que você compreenda Que eu tô tentando mostrar aqui O modo econômico Mais econômico possível, né? Então se você tá curtindo a ideia aí, mano Se é isso que você queria Deixa o likezão No vídeo aqui Fortalece demais Aí na plataforma Tá, ok? Obrigadão aí Pela sua audiência E presença aqui Neste vídeo Tamo junto Olha lá Ele vai soltar Esse aqui também, galera Eu vou usar a katana nele Dá pra gente matar ele aqui Tá Ó Quando ele solta esse aqui A gente corre Deixa eu usar o kit Tá, ó Traga ele um pouco mais pra longe Pra não ficar enchendo a vida Esse aqui também Dá pra gente fazer a eliminação dele Através da arma branca Tá, ó Deixa ele vir um pouco mais pra cá Ó Tá vendo? Não deixa ele sujar todo o ambiente Não Ó Vai soltar de novo Cuidado com o acerto dele Vamos pra cá Soltou de novo ali Agora vai encher a vida O ruim de fazer a eliminação Na arma branca dele É isso, tá, galera? Ó Será que ele vai soltar de novo? Não, não soltou Fizemos a eliminação dele Ele dropou osso Deixa eu comer uma cenourinha aqui Beleza Olha aí Dropou osso Tá osso, hein, zumbi? Haha Tá osso Vamos colocar mais uma Glock, tá? Pode ver que a gente utilizou Três Glock Duas Glocks Até agora, né, galera? Vou pegar aqui o Rachacuca Gastamos aí Os outros vão ver a gente, tá? Não tem como Dá pra fazer o wall trick? Dá, tá, galera? Dá pra fazer Mas vamos na Glock mesmo? Aí, beleza Já acabar esse setor aqui Bora Vamos pegar a recompensa Que tem aqui E, galera Você tá chegando também No canal através deste vídeo aí, ó Vai ter descrição Pra você tá entrando nos grupos E tudo mais Beleza? Deixa eu colocar aqui Opa A playlist do zero Eu inicio nessa conta do zero Beleza? Desde o primeiro episódio Tudo e tudo mais Modo econômico do bunker Delegacia Fazenda Eu sem recursos Nenhum, galera Fui invadindo esses locais Tudo Aqui é um pouco perigoso, tá? Aqui é perigoso Toma cuidado Beleza? Toma cuidado Deixa eu até colocar a katana aqui agora Ó Tá vendo a linha vermelha aqui? Quando a gente cruzar essa linha vermelha Vai vir um monte de zumbis Tá, galera? Eu vou fazer essa volta aqui Eu vou vir por aqui Circular E tentar voltar pra cá Beleza? Vamos lá Ó Ó lá Vou tentar circular pra cá Beleza? E voltei pra cá, ó Vamos ver se vai funcionar Deu certo Deu certo Deu certo Tá, galera? Muito bom Alguns zumbis passaram Mas De boa Tá, galera? Ó Tá Tá praticamente Todos Acertando ao mesmo tempo Eita Ah, mano Se não fosse esse bug, velho Ah, não Agora 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 Fiquei atentado Ah, que raiva, mano Mas vocês entendem Caraca Eu fiz um negócio tão bonitinho, velho Ah, mano Ô, que fiva Ah Chupar uma carambola, velho Caramba Vou bater de frente aqui também agora, mano Ah Vocês viram, né, galera? Pô, fiz um negócio bacana, mano Mó estratégia Né, galera? Poxa, estratégia monstra aí, velho Aí o personagem corre pra lá, velho Ah Vocês viram, né, mano? Ô, mano Me ajuda eu Caraca, velho Vale lembrar que o zumbi está dropando pano Corda Pra você fazer atadura Antes que Eita Pega Olha aí, galera Eita Mano, só faltou Sabe o que faltou aqui? Hoje Vamos descer Sabe o que faltou? Agora vou deixar essa roupa quebrar Faltou Vim engrenagem aqui agora No esgoto No último baú Pode ver Ela já desmoronou Até teve uma Uma fala ali, né Eu não Não acompanhei ela Tá Isso aqui eu vou deixar pra trás Porque eu já tenho bastante Qualquer coisa Depois eu volto e pego O osso também Tá, osso, tá Isso aqui principalmente Tá, mas depois eu volto Que qualquer coisa eu pego E pra que serve o osso? Pra fazer modificações de armas Tá, galera Então praticamente Ele tinha Ó, gastou Duas bloques e meia Tá Vou lembrar também Que eu fui em alguns setores difíceis Né Agora vou usar essa Essa daqui, ó Eu fui em setores difíceis Vamos terminar de usar essa catena Pra falar a verdade Tá Que Que gasta realmente Uma quantidade Ele é Vem pra aqui, ó Você faz o all trick nele Tá, galera Que gastam uma quantidade Elevada de armas, né Esses setores Tem outros setores Que são Que vão ser mais Olha Era pra ter Enduro no outro Vão ser mais Fáceis, tá O all trick é a distância Como é que ele funciona Olha aí, ó Você atira Volta Vai lá de novo Volta Beleza E agora Finalizou Tá, galera O all trick é a distância É o nome que eu dei Pra esse golpe aqui, tá Filha Deixa aqui, tá Essas coisas aqui Depois eu volto Pra que essas coisinhas Que ficou pra trás Não tem problema não Já se atente, tá Se agache Quando você chegar próximo Aqui, ó Agachou Saiam os zumbizinhos pequenos Tá, galera Pode sair o tritão Ou esses zumbizinhos Pequenos Vou gastar logo Essa katana aqui É bom que a gente já E vale lembrar Que eu vim com as armas Aqui, ó Mostrando pra vocês Tá, mas Tem modo mais Econômico, né Tem modo mais econômico Você pode vim com as armas Mais fracas Do que um pé de cabra Com arma seria mais fraca Com uma lança de madeira Já pensou? Tá, pega, cachorra É, eu vou abrir Eu vou fazer a destruição Desse zumbi Dá pra você fazer O all trick nele, galera Chama ele pra essa porta Ou lá pra outra Vamos ver se ele acerta aqui, ó Ah, mas a gente vai fazer Eliminação, vou deixar Pronto, game over Agacha Tá, última porta Tá ok Ó, nem gastamos aí Intercalamos entre uma roupa Entre e outra Se você, por exemplo É, vem pra cá, tá Se você, por exemplo Ver se ele vai ficar Travado aqui, ó Travou, beleza Vou colocar essa Aí, beleza Vamos lá Eita, nós Deixa essa vida aqui Se você, por exemplo Vim só com uma roupa Da militar E for nas armas modificadas Você vai gastar bem menos Aqui, galera O que eu aconselho, ó Espera o berserker Ele pular Aí você ataca Tá, ó Ele pulou de novo Pulou de novo Aí se ataca Ó lá Não dá pra fazer Wall trick Wall trick no berserker Tá Esse boss aqui, ó Tem que esperar ele pular Senão, ó Pode ver que ele dá um soco Atrás do outro, ó Pronto, agora já era Esse enxado do pano Olha, mano Caraca, mano Esse negócio pior Que eu não vejo correção Pra isso, mano Eu mandei suporte Os caras não conseguem Nem se identificar Eu devia ter mandado em inglês, tá Eu mandei em português, cara O pessoal não entende Nem a língua deles Vai entender a nossa, né, mano Vamos fazer a eliminação Logo dele de frente Então vamos lá Para o último baú Aqui que tem nesse setor, tá Vou trocar essa roupa aqui Já era Ficou só por um fio Colocar a pá pra cá Pode ver kit mesmo Mas eu gastei o quê? Três? Eu tava com vinte kit, né, galera Ficou com vinte Foi de boa É, é Não faltou engrenagem Faltou Até hoje Eu nunca peguei engrenagem aqui, tá, galera Vamos lá em cima lá E não ver o filtro Tem chance de vir filtro Não ver o filtro também Hoje aqui nessa invasão, tá Vamos subir lá Que eu vou mostrar Para que servem esses caderninhos aqui Estamos aqui, tá, galera Esses caderninhos Servem para evoluir, tá Os níveis das entregas aqui, ó Pode ver que a gente tava quanto? Cinco por cento, né Agora vamos usar esse aqui, ó Ele vai aumentar para seis Seis por cento E, mano, se você tiver um nível bem inferior Tipo dez Level Isso aqui evolui bastante, né Quando já tô dando vinte e um aqui Nessa conta do zero Beleza? Então finalizamos aí o modo do esgoto Espero que você tenha curtido, tá Se curtiu, deixa o seu likezão aí Para a plataforma reconhecer e te enviar mais vídeos aqui do canal, tá Considere também realizar um pix Tá passando aí na tela Se inscreva Marque o like aí, tá Tamo junto, galera Se tiver dúvidas Ó, olha, mano As coisas que eu deixei na invasão Vou até pegar isso aqui E a gente se vê aí no próximo vídeo Um grande abraço E fui! Tchau Tchau Tchau